Vamos aqui fazer a estreia do Tubarão Branco, o mais recente caiaque da nossa família, é um Ocean Kayak Sprinter, de 5 metros e 17 metros, um skisurf, vamos lá ver, vamos nos rir um bocado com a minha entrada. E aí, vamos lá! Tira o chico primeiro, tira o chico primeiro. E aí, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Obrigado.